Lá vai. Um jogo muito disputado aqui na cidade, encontrou um adversário muito forte. Tivemos a torcida aí presenciando, certo? Um jogo muito difícil, quando a equipe foi bastante guerreira e conseguiu empatar com a equipe dona da casa. Esse empate garanteu a classificação do Cabo Branco na próxima fase? Garanteu, garanteu sim. Assim ficamos nove pontos e conseguimos ficar no quarto lugar na chave da gente. Parabéns e sucesso na próxima fase. Hildo Alves, Blog do Hildo, para o TV Portal Mídia.